Vila Nova e Cruzeiro entram em campo na abertura do Campeonato Mineiro, aqui no Alçapão do Bonfim. As duas equipes estão ali no aquecimento, muita expectativa para esse duelo mais que centenário. E a expectativa é grande do torcedor vilanovense de um revés que já dura 27 anos. Começa mais um ano, mais uma vez a gente aqui, sofrendo, mas somos vilanovense e estamos aqui sempre. Eu quero o placar de 2x0, não quero nem que eles façam gol com a gente aqui não, entendeu? Estamos esperançosos no placar de 2x1 para o Vila Nova. Coração como sempre, esperando o Vila ganhar, mas de qualquer forma nós somos vilanovense sempre. Gostei das contratações, peças boas, experientes, vai somar bastante para nós no campeonato todo. Tem um calendário para o ano inteiro, mas o time eu não vi ainda, tomara que seja surpresa agradável. E sempre quando o Vila volta a jogar, fica todo mundo esperando reencontrar os amigos, o pagode, o shopping e o Vila Nova também. Movimenta a cidade, movimenta tudo, movimenta as pessoas, traz alegria para a cidade. E subir na grade, na tela quente e comemorar o gol. É uma nova fase hoje.